Olá, rubro-negros pelo mundo, meu nome é Cícero Andrade, eu sou flamenguista em Portugal. E no vídeo de hoje, reunião tensa entre JJ e presidente do Fenerbah. Braz nega a contratação imediata de Uribe. Caminho aberto para Fabrício Dias. Mengão, maior do resto do mundo em transferências e valor do time de futebol. Roda a vinheta. Flamengo! Se você chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe, divida com seus amigos. Não deixe, por favor, de se inscrever no canal. Se inscreva no canal, meu amigo. Se inscreva no canal, é muito importante a sua inscrição. O canal flamenguista em Portugal é um canal português que, fala do Flamengo, já é maior do que os canais independentes de Benfica, Esporte, Porto. O maior canal independente de clubes é o canal flamenguista em Portugal. E o nosso sonho é atingir os canais oficiais. Então, se você é rubro-negros e quer ver o Flamengo cada vez maior aqui em Portugal, de uma certa forma, se inscreva no canal. Tem um botãozinho vermelho. Inscreva-se, vai lá, se inscreva. Então, ajude o Mengão a ficar cada vez mais conhecido aqui no YouTube português. E acione o sininho para receber notificações sobre os vídeos diários que fazemos sobre o Mengão, suas repercussões aqui em Portugal e na Europa de uma forma geral. Vamos lá, galera. Muita coisa para a gente falar nesse vídeo de hoje. Vamos bater um papo aí esperto sobre o Mengão. E aí, meus caros, quando eu falo que o Flamengo é gigante, quando eu falo que o Flamengo é realmente um clube que deve ser respeitado e é conhecido e é um time que, de certa forma, representa não só o Brasil como a América do Sul, diria você, até o resto do mundo, saiu ontem o ranking, meu amigo, dizendo o seguinte, duas coisas específicas. Uma em relação ao valor estimado dos seus elencos. O valor estimado dos elencos, o Manchester City é o elenco mais valioso do mundo. Ele é o conjunto de jogadores mais valoroso do mundo. O valor é um valor de milhões e milhões de euros. É algo em torno de 1 bilhão 460 milhões de euros. O Barcelona vem o segundo com 1 bilhão 364 milhões de euros. E o Real Madrid vem em terceiro com 1 milhão 127 milhões de euros. O Flamengo, meus amigos, é. Aí depois vem o Benfica, que tem um valor de 360 milhões de euros. O Porto, 297 milhões de euros. O Sporting, 229 milhões de euros. Com outros valores, né? Aliás, o Sporting está atrás do Flamengo. Essa notícia é do jornal A Bola aqui. 22º lugar tem o Benfica. 33º lugar, o Porto. E 36º lugar, ou seja, O primeiro clube nessa lista fora da Europa é o Flamengo, com 264 milhões de euros. É como é avaliado o elenco do Flamengo hoje. Gigantes europeus ficam atrás do Flamengo. Por exemplo, o próprio Sporting aqui de Portugal, que é o 41º elenco do Sporting. Vale 229 milhões de euros. E o elenco do Flamengo é o primeiro fora da Europa, com 264 milhões de euros, meus amigos. É uma coisa realmente sensacional. E aí, meus amigos, assim, além disso, o Flamengo também é o maior clube em relação a comparativos com a América do Sul, com o restante do planeta. Então, realmente, o Flamengo está aí no topo da tabela entre os clubes mundiais. Eu já disse para vocês, o faturamento de 2022, o Flamengo faturou, foi o 18º, 18º do mundo, obviamente o primeiro fora da Europa, é óbvio também, em termos de faturamento ano passado. mas o 18º, ou seja, nós faturamos, em termos de faturamento, mesmo com a questão do Brasil trabalhar em real, que é uma moeda fraca, a gente é o 18º clube de maior faturamento em 2022. Em termos de elenco, é o 36º. Então, assim, existe aí uma importância que pode se dar, realmente, a qualificação do elenco. E falar em qualificação do elenco, meus amigos, uma notícia que pode interessar muito a diretoria do Flamengo. O craque uruguaio, Fabrício Dias, diz não ao Barcelona. Cara, que notícia, hein? Não ao Barcelona, é isso mesmo. O craque uruguaio resolveu não aceitar e não querer ir, nesse momento, para a Europa. O que diz aqui o jornal espanhol é o seguinte, prodígio do meio campo defensivo ligado ao Barcelona prefere ficar na América do Sul. Diz aí o Barça Notícias. O FC Barcelona não é estranho quando se trata em descobrir talentos no mercado sul-americano. Hendrick, Julian Alvarez, Enzo Fernandes, entre outros. Em um movimento semelhante, o Barcelona está interessado aos serviços de Fabrício Dias em forma ou esporte. O meio campista de provisão Dias tem sido jogador considerado para o Liverpool de Montevideo em Uruguai Natal acumulando mais de 100 partidas competitivas com apenas 20 anos. E aí o que diz a matéria aqui é o seguinte, o Barcelona fez uma sondagem e ele disse que não, não quer. Ele quer ficar na América do Sul, ele não quer sair da América do Sul, ele quer ter o nome mais conhecido na América do Sul. Ele é do Liverpool do Uruguai, volante, volante, com apenas 20 anos, com participações aí, convocações para a seleção uruguaia, capitão do time sub-20 que jogou o último sul-americano. Então, Fabrício Dias, 5 milhões de euros é um investimento segundo o Transfer Marketing Fabrício Dias. O cara já disse não à Europa, ele não quer ir para a Europa, ele quer ficar mais tempo aqui na América do Sul. É um nome que frequentemente é vinculado ao Flamengo e aí, caso alguma coisa não dê certo com o Uribe, o Fabrício Dias talvez fosse um investimento até um jogador bem mais jovem, com um futuro promissor, com olhares aí de clubes estrangeiros como o Barcelona, mas o garoto quer de alguma coisa fixar o nome dele na América do Sul, que de fato é muito incomum. Então, eu queria saber de você, meu amigo, você gostaria de Fabrício Dias vestindo o manto sagrado rubro negro? Escreva aí nos comentários. Meus amigos, mas vai para a mesma posição do Fabrício Dias. Eu tenho trazido aqui para vocês, acho uma negociação muito difícil, mas parece que existem avanços aí diferentes do que eu imaginava entre Uribe e Flamengo. No jornal O Jogo hoje, Flamengo pronuncia-se sobre Uribe e nega contratação eminente. Marcos Braz, vice-presidente do Flamengo, afirma que o Mengão não está perto de fechar a contratação de Uribe, médio do Futebol Clube do Corpo. Está no jornal, sou eu que estou dizendo. Nos últimos dias, começou a ser notificado o interesse do Flamengo por Matheus Uribe, médio que termina contrato com o Futebol Clube do Porto em junho desse ano. Mas a contratação do Internacional Colombiano não está perto de ser fechada pelo clube brasileiro, como garante o vice-presidente de futebol, Marcos Braz. Se estivesse próximo de fechar a contratação, eu não estaria no Rio de Janeiro, estaria no Porto a fechar a contratação do Meia. Refere-se os dirigentes em declarações ao jornalista Vene Casagrande. O Flamengo terá a intenção de contratar o Uribe imediatamente. No entanto, tal cenário está fora de questão segundo informações recolhidas pelo jogo. Pessoal, eu quero dizer o seguinte, me surpreendeu o Futebol Clube do Porto, eu trouxe inclusive no vídeo de ontem, um vídeo dos comentadores falando, surpreendeu muito o Futebol Clube do Porto não renovar com o Uribe. Está se levando em conta muito a idade do Uribe. o Uribe vai fazer na próxima semana 32 anos, o Porto não quer fazer um longo contrato com o Uribe e o Flamengo ofereceu mais ou menos o que o Porto ofereceria, só que um contrato de três anos, o Porto admite apenas um ano de contrato. Então, eu acho que isso facilita a possibilidade do Uribe vestir o manto sagrado rubro-negro. é claro, acho sinceramente que a intervenção da esposa, entre aspas, é para ver se aparece outra proposta da Europa. Eu não acredito, também não acreditava que o Uribe, que o Porto deixaria o Uribe sair. Agora, já fico um pouco mais convencido que isso pode acontecer. Mas, isso tudo me parece que existe aí também, o Uribe, obviamente, ele é profissional, está esperando uma proposta da Europa, também essa ideia da esposa dizer não sei se eu quero ir para o Brasil, não sei se eu quero ir para a América do Sul. Acho, acho que o Uribe, de certa forma, vai tentar prorrogar esse fechamento até a abertura da janela. Mas eu queria saber de você, meu amigo. Você gostaria do Uribe vestindo o manto sagrado rubro-negro? Escreva aqui nos comentários. Eu acho o Uribe um excelente jogador. Eu acho o Uribe um excelente jogador, uma excelente oportunidade no mercado. tem que tomar cuidado só se as questões salariais não vão desequilibrar o elenco do Flamengo. Esse é meu grande medo que a contratação do Uribe venha trazer problemas em relação aos salários que os jogadores do Flamengo têm hoje em dia. Meus amigos, vamos lá. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Novela Jorge Jesus lá na Turquia. Novela Jorge Jesus lá na Turquia, meus amigos. é, rapaz. O negócio está feio. O Jorge Jesus hoje tem um jogo decisivo contra o Fenerbah, contra o Sevilha, desculpa, o Fenerbah tenta ganhar de dois gols de diferença para levar para a pênalti. Para levar a continuidade na UEFA League, o Fenerbah perdeu de dois a zero para o Sul. E ontem à noite o presidente Alicoque, o presidente do Fenerbah, jantou com o Jorge Jesus. Jantou com o Jorge Jesus. E aí, meus amigos, houve ali um diálogo meio tenso, diz aqui em jornais turcos. E aí, o Alicoque não se calou e falou sobre os acontecimentos e encontrou-se com o Jorge Jesus. Aqui estão os detalhes. Então, segundo o jornal turco, eles jantaram ontem à noite. E aí, o presidente Alicoque cobrou o Jorge Jesus pelas declarações no Brasil. O Alicoque acabou dizendo ao treinador português que as declarações tiveram impacto negativo na comunidade e expressou o seu desconforto. Fala, olha, essas declarações causaram desconforto com a torcida, com os sócios, com os adeptos de uma forma geral. Então, não foi boa. E o treinador disse ao presidente o seguinte, eu não decepcionei ninguém. Palavras literais aqui do jornal turco. Quaisquer que fossem meus golos no dia em que assinei, não mudaram. O meu contrato termina em maio e não há nada que prejudique o Fernebar nessa declaração. Foi o que ele falou, foi o que ele respondeu lá ao presidente. e aí a imprensa de lá diz todo o tempo que o Jorge Jesus deve ser o treinador do Flamengo ou da seleção brasileira na próxima temporada. E aí o que acontece é o seguinte, eles estão bem incomodados, os turcos ficaram bem incomodados com o Jorge Jesus, com as declarações que o Jorge Jesus pensa em maio em fazer uma mudança e aí ontem houve esse jantar, obviamente ali nessa hora da cobrança o Jorge Jesus se justificou e o presidente acabaram não conversando ali pelo que diz o jornal, pelo menos não apontam nada em renovação do contrato, mas a situação do Jorge Jesus principalmente hoje se ele não conseguir uma classificação e dependendo dos resultados da continuidade do campeonato turco ficam aí, não porque eles não querem o Jorge Jesus, mas o Jorge Jesus já deixou claro que não está curtindo morar na Turquia, que não está curtindo a sua experiência por lá, e aí meus amigos vamos torcer para o Vitor Pereira conseguir virar o jogo, fazer com que, eu não acredito no Vitor Pereira, mas a torcida sempre existe que ele consiga levar o Mengão a jogar como a gente gosta de ver ele jogando, mas porventura se algo não der certo o Jorge Jesus pode vir a ser dentro em breve uma opção, queria saber de você, você gostaria de Jorge Jesus vestindo o manto sagrado rubro negro escreva aqui nos comentários a sua participação sempre, sempre, sempre é muito importante aqui no canal. Galera, se inscreva no canal Flamenguista em Portugal, essas notícias da Europa de uma forma geral você acaba tendo aqui no canal Flamenguista em Portugal e tem a nossa live mais tarde, 3h30 da tarde por volta de 3h30 da tarde no Brasil, aquela live onde a gente consegue interagir um pouco mais eu consigo estar lendo os comentários de vocês e a gente podendo trocar uma ideia, tá bom? Se inscreva no canal, não deixa de se inscrever e acione o sininho. Vejo você no próximo vídeo, aquele abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, tchau, tchau. Tchau.